Uma noite cheia de luzes, cores e luxo marcaram o lançamento da nova marca da Alemanha Veículos. A concessionária está passando por uma mudança na sua estrutura e no atendimento para se adequar ao padrão de exigência da Volkswagen no Brasil. Além do lançamento da nova marca, a noite também teve a apresentação do Tiguan no showroom da loja na zona leste de Teresina. A gente está bastante feliz em relançar o Tiguan no Brasil, que é um produto icônico, é um produto que marcou a Volkswagen no Brasil e no mundo. Todos os clientes que já tiveram o Tiguan sabem o que eu estou falando, se apaixonam pelo carro, porque ele concilia segurança, tecnologia, design. O novo SUV da Volkswagen, o Tiguan Allspace R-Line, volta ao mercado levando em consideração as mudanças tecnológicas, sustentáveis e econômicas para os amantes das quatro rodas. Estamos trazendo para o mercado novamente esse carro que já foi sucesso e voltou um carro altamente tecnológico, um carro que tem consigo diferencial, um carro de motor potente, um carro de 180 cavalos, 300 TSI, certo? Um carro tecnológico com sistema de som altamente moderno, que é o Discovery Médio de 8 polegadas. Entre outros serviços que o público vai encontrar na nova Alemanha está o compartilhamento de veículos, em que o cliente pode fazer o aluguel de um carro direto do aplicativo da loja. Enquanto o seu carro está aqui na revisão, nós temos hoje já oito carros aqui na Alemanha que a gente aluga por hora. Então você pode alugar sem falar com ninguém, num aplicativo, Mobilize Share, você sai com o carro sem falar com ninguém. O novo SUV da Volkswagen já está sendo comercializado nas lojas da Alemanha Veículos com cinco opções de cores e com diversas condições especiais de lançamento.